NAMOSKA explica o jogo de dardos O objetivo dos dardos é vencer mais legs ou sets que o seu adversário Dardos é normalmente jogado entre duas pessoas E você marca pontos arremessando seus dardos em um alvo de dardos O jogador joga três dardos da linha de arremesso, que é chamada de Ok O alvo é situado a 2,37m à frente do Ok E o meio deve ficar a 1,73m de altura do chão O alvo de dardos é dividido em 20 seções diferentes Cada uma com seus respectivos pontos Você vai reparar que o anel externo, interno e o centro do alvo estão em cores diferentes O anel de fora dobra a pontuação, são os chamados duplos O anel de dentro triplica a pontuação, são os triplos A parte de fora do meio do alvo vale 25 pontos E a parte central, chamada de Bull, ou Bullseye, vale 50 pontos O jogo mais tradicional de dardos é o 501 E o objetivo desse jogo é chegar a zero, começando de 501 pontos Em cada arremesso, que consiste em três dardos, o objetivo é marcar o maior número de pontos possível Os pontos, então, são subtraídos da pontuação total Lembre-se, você tem três dardos por visita, então tem que pontuar o máximo possível em cada uma delas Quando você acaba de jogar os três dardos, é a vez do seu adversário, que vai tentar pontuar mais do que você e fechar o jogo antes Uma das regras do jogo, é que o seu último dardo do lag, precisa ser um duplo, ou no Bullseye, para ganhar Por exemplo, se você tem 40 pontos restantes, precisa acertar no duplo 20 para ganhar o lag Se você acertar o duplo antes do seu adversário, isso é conhecido como ganhar o lag O jogador que atingir o número requerido de lags na partida primeiro, vence o jogo Se você estiver assistindo na TV, você verá a pontuação restante de cada jogador Quantos dardos eles já jogaram, e se estiver em condição de fechar, a melhor combinação de dardos para vencer O dardo é um jogo de precisão muito simples, mas tem outras coisas que você precisa saber antes de jogar dardos Como, por exemplo, o set Em alguns torneios, os jogadores devem vencer sets, e cada set é composto por uma melhor de 5 lags Ou seja, quem vencer 3 lags primeiro, ganha o set Quem atingir o número requerido de sets primeiro, ganha a partida 301 É a mesma coisa do 501, entretanto, a pontuação inicial é 301 Bater e voltar Se o dardo atinge o alvo, mas por acaso volta ou não fica preso no alvo, ele não conta e vale 0 ponto Além disso, se o dado que já estava preso no alvo cair antes do jogador retirar o primeiro dado, ele também não vale Início em duplo Isso significa que o lag deve ser iniciado em um duplo Até o jogador acertar o primeiro dado em um duplo, a pontuação não vale Fechada Se o jogador consegue fechar o jogo em 3 dados, isso é conhecido como fechada Toda fechada é uma combinação matemática para encerrar o jogo na mesma rodada A maioria dos jogadores memoriza e pratica essas fechadas para ganhar as partidas consistentemente 9 dados É a menor quantidade de dados possível para fechar uma partida de 501, conhecido também como jogo perfeito Isso é muito difícil de ser atingido e é o equivalente a 300 pontos no boliche de 10 pinos e 147 na sinuca Existem várias combinações para isso, mas a mais famosa é acertar 7 triplos 20 consecutivos, 1 triplo 19 e 1 duplo 12 em seguida E aí, gostou desse vídeo? Gostou do esporte dardos? Tem muito mais conteúdo no nosso canal Acesse aí na Mosca 180 e deixe seu comentário e se inscreva no canal também Um forte abraço e muito 180 para todo mundo Acesse aí na Mosca 180 e deixe seu comentário e deixe seu comentário